A CIDADE NO BRASIL Aqui vamos dar as notícias e desvendar os segredos da saúde em Portugal. Mas vamos sobretudo falar daquilo que interessa. Vamos falar da sua saúde. Segunda à sexta-feira, terei comigo um especialista. Já sabe, a consulta está marcada às 7 em ponto, todos os dias aqui na CMTV. A CIDADE NO BRASIL